Fala gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é, ele ou ela vai me procurar? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, consultas particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos magias, feitiços, qualquer tipo de trabalho, tá bom gente? Especialidade na área amorosa Pra você que quer uma consulta, gente E não pode pagar uma consulta completa Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal O canal está crescendo, o canal está ficando legal, graças a vocês Diga no comentário a cidade, o bairro, o país, o estado que você está falando E venha participar do nosso canal Canal Enigma do Oriente Um canal de luz, um canal de sucesso, um canal de espiritualidade, tá gente? Bom, nosso tema é Essa pessoa vai te procurar? Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar Eu vou dar início pro vídeo não ficar tão longo Pra você que gosta de fazer uma meditação Antes de escolher o seu montinho Você dá uma pausa no vídeo Pra você escolher com mais cautela Gente, tem gente que está falando pra mim Ah, mas eu escolhi o 1, escolhi o 2 e o 3 E não bateram, gente Gente, a ideia aqui é que você escolha um montinho pra cada situação Não adianta você escolher os 3 montinhos pra mesma situação Que é claro que não vai combinar, né? A questão é essa Vou afastar a opção número 3, a pedrinha branca Vou afastar a opção 2, a pedrinha azul Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom, gente Se essa pessoa vai te procurar Deixe seus amigos ajudar Olha isso Peça e aceite o apoio de outras pessoas O universo está dizendo o que pra você? Peça ajuda de alguém Para que possa sim ajudar essa pessoa A vir te procurar Se você gosta dela Pra essa pessoa e você reatar em alguma coisa Vamos descobrir aqui Mas o importante é você contar com a ajuda de amigos Para que essa situação Ela possa realmente Ter uma mudança aí Vamos analisar juntos aqui O que o universo quer falar? Bom, o recado é que você aceite ajuda de outras pessoas Por que isso? Gente, essa pessoa vai te procurar? Vai Você não sai da mente dela, tá? O coração e a mente dela não estão de acordo A mente dela quer uma situação E o coração quer outra Essa pessoa tem amor por você Tem paixão Essa pessoa realmente tem medo de te perder E ela sabe que tem que fazer uma escolha Ela sabe que tem que equilibrar as coisas, tá? E eu vejo essa pessoa com sentimento travado Por que isso? Longe de você Essa pessoa não fica bem Mas o mais legal É o que eu vou te falar agora Olha só Se vocês estão separados Pra quem escolheu esse montinho Quem tá separado Vai acontecer uma grande virada Vai acontecer um reviravolta E essa pessoa vai se aproximar de você Eu vejo aqui Que essa pessoa Ela vai te mandar uma notícia Vai te mandar uma mensagem Para que vocês possam ter um começo criativo Vocês Te acham uma pessoa incrível Uma pessoa sedutora Ela tem muita atração por você Tem muito desejo e vontade de estar com você Essa vontade Que vai fazer vocês reiniciarem Essa relação Por isso a importância de ter pessoas ajudando vocês Vejo que você e essa pessoa Vão ter um recomeço Eu vejo que logo logo você vai ter uma notícia Que vai te deixar muito alegre Essa pessoa tem um amor verdadeiro por você, tá? Aqui existe sentimentos Vejo, sim, vocês realmente Tendo uma nova etapa na vida dessa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que ela realmente não está bem longe de você Por isso que ela necessita de uma mudança E ela vai se jogar pra você Porque ela quer uma nova oportunidade Pra quem nunca teve nada com essa pessoa aqui Essa pessoa é uma pessoa que vai sim te procurar Porque ela tá cortando alguma coisa da vida dela Ela tá se curando Tá curando o coração dela Pra ela poder iniciar alguma coisa com você Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Claro que não tem como combinar com todo mundo Por isso a importância de fazer uma consulta particular WhatsApp, você já sabe É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos Em todas as linhas E especialmente na linha amorosa, tá bom? Lembrando pra vocês que não pode pagar uma consulta Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like E ative o sininho pra ser notificado Quando um vídeo novo estiver no ar Bom, opção 2, a pedrinha azul, pessoal Se essa pessoa vai te procurar Dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe em sua parceria, pessoal Eu vejo aqui Que o universo está falando pra você Que vai haver procura, assim, dessa pessoa por você E fala Pra você dar uma chance pra pessoa que você gosta Olha como o universo é maravilhoso, né? Bom Aqui, pra muitas pessoas aqui Essa pessoa está em conflito com ela mesma Sabe que errou com você Está desapontada com ela mesma, tá bom? Por isso eu vejo ela querendo corrigir Seja lá o que for que ela tenha feito com você Se a pessoa tem muita paixão por você Aqui Essa pessoa quer ter um início, um reinício com você Porque ela tem muito desejo Tem muita paixão E não aguenta mais ficar longe de você Vejo aqui que essa pessoa volta pra sua vida Trazendo mais estabilidade, mais harmonia Eu vejo um encontro entre o casal, entre vocês, tá? Aqui, gente Essa pessoa, uma pessoa Essa pessoa que ela vai se movimentar É uma pessoa que ela já está pensando Nas possibilidades, entendeu? De voltar pro seu caminho Ou de tentar te reconquistar Seja como for Essa pessoa vai lutar por você Porque tem muitos sentimentos E ela acredita nos seus sentimentos É uma pessoa que tem muito apego a você Tem muito apego E ela vai querer ter momentos com você novamente Ela vai aproveitar todas as oportunidades que tiver Pra poder retornar pros seus caminhos E ela entende que o momento é muito favorável E ela sabe que está no caminho certo Pra alcançar a felicidade e o êxito O objetivo dela que é você Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa está desapontada Porque está com o coração partido Mas ela sim vai dar uma nova chance Pra vida dela na área amorosa E você é um pretendente Com muito, mas com muitas chances De ter um relacionamento com essa pessoa Ela só precisa esquecer o passado Pra te dar uma oportunidade O canal é o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E pra você que não combinou essa tiragem Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços É especialidade na área amorosa Promoção limitada Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Deixe no comentário O país, a cidade, o estado Que você está falando Você é a corujete da onde? Bom, opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa vai te procurar Libere o seu ex Chegou a hora de limpar a sua energia Olha isso, gente Aqui está falando pra você desapegar do seu ex Vamos ver se essa pessoa vai te procurar O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa pessoa vai te procurar? Vai sim, gente A verdade vê a luz Essa pessoa hoje está no racional A ficha caiu Ela sabe que fez besteira na vida dela, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está esperando ter notícia de você Tem muito apego a você Vejo que essa pessoa vai querer um recomeço Vai demorar um pouquinho Mas ela vai querer um recomeço Ela vai se esforçar pra te reconquistar, tá? Vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que já estuda ter uma estabilidade com você Já vem planejando Vejo que essa pessoa é uma pessoa que vai buscar uma harmonia com você E vai trazer surpresas pro seu caminho Essa pessoa vai tentar te conquistar novamente Vai tentar trazer um princípio na sua vida Um início com novas oportunidades Essa pessoa tem amor por você Mas ela sabe que ela errou em alguma situação aí Aonde ela vai tentar, sim, se reaproximar Mas eu vejo ela muito, muito no racional Por quê? Porque ela sabe que fez besteira com você aí Ou foi fofoca Ou foi um problema inesperado Alguma coisa aconteceu que dificultou o caminho de vocês Por isso que ela vai voltar pelas beirinhas Demora um pouquinho Mas ela vai, sim, tentar acertar as coisas aí E aqui diz pra você liberar essa pessoa Pra ela realmente aprender Pra ela corrigir o que ela fez Se você depois achar que vale a pena Aí vai ficar com você a sua decisão Mas aqui pede pra você realmente liberar Se você quer essa pessoa pra sua vida Esqueça o que aconteceu e você terá Se essa pessoa voltar e você ficar Remoendo o que passou Vai ter problema Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão